Boa tarde a todos, tudo bem? Olá pessoal do SEBRAE, tudo bem? Prazer em revê-los aqui. Meu nome é Jefferson Paião, eu sou do SESI, SENAI, Rondônia e vou falar para vocês aqui um pouco sobre indústria 4.0. O que é essa revolução que está acontecendo no mundo e nós temos que ficar atentos e ligados para estar junto com ela? Só para fazer uma justificativa aqui, essa palestra seria realizada pela professora Jéssica, mas ela teve imprevisto no voo dela, aí ela pediu que eu substituísse e vou fazer o melhor possível para poder passar para vocês. E o que é a indústria 4.0? Como eu posso entrar para esse futuro? Qual é o cenário que eu tenho hoje? Qual é o cenário que está acontecendo no mundo, que está revolucionando cada vez mais essas indústrias, as pessoas, esse movimento que nós temos aqui? O mundo nós temos mais de 600 mil anos, pelos segundos estudos de alguns pesquisadores. Em 1860, tínhamos 850 milhões de habitantes. Hoje temos mais de 7.8 bilhões. E o que está acontecendo nesse mundo? Qual é essa revolução tanto que vem acontecendo? Nós estamos passando por o quê? Tem uma fala bem legal que eu assisti do Murilo Ghan, que já foi de comediante e hoje é um professor. Ele fala muito bem assim que nós não estamos passando por uma mudança de cenário, uma era de mudança. Nós estamos passando por uma mudança de era. Essa era agora aconteceu lá atrás, em 1784, com a revolução da máquina a vapor, onde os ingleses e americanos lutaram bastante ali para a questão de quem conseguia ganhar mais mercado. Tiveram várias questões ali de cópia de capital intelectual, inteligência, roubo de informações, começando lá atrás. E com isso teve uma nova mudança de era, foi da eletricidade, onde teve uma evolução grande nas indústrias, principalmente com isso. E hoje, a partir de 1969, nós estamos na era da automação. Essa automação que acontece nas indústrias de hoje, grande parte das indústrias do Brasil, principalmente, ainda estão empenhadas nesse modelo e poucas estão se emergindo para esse modelo novo, que é o da digitalização, sistemas cybers e OT. Ok? Então hoje nós temos, hoje essa é a quarta evolução industrial que nós estamos passando, que ela é composta por nove eixos. É baseada nesses nove cybers físicos que acontecem desde a segurança da informação, a indústria e empresa que não consegue garantir a segurança de seus dados, ela está factível aí a ser comprometida na sua base de inteligência. Realidade aumentada, hoje não somente as indústrias, mas por que usar a realidade aumentada antes de lançar um produto? Para poder identificar aquele produto, testar aquele produto, saber como vai ser as suas funcionalidades para depois lançar no mercado. Big Data, a empresa que não tem Big Data hoje, que é um dos pontos para a indústria 4.0, ela não vai conhecer o seu mercado. Quem são os seus clientes? Quais são os segmentos que ela pode estar desenvolvendo e conhecendo? Onde está mais consumindo aqui em Rondônia, no Brasil? Qual o produto que está sendo lançado? Robôs autônomos. Hoje em dia, na automação, há muitas falhas no processo produtivo. No processo produtivo, um robô vai lá, nós temos um robô automatizado, ele falha, aí tem que ter interferência lá para poder corrigir aquele erro. Hoje não, hoje os robôs já são mais inteligentes, ele mesmo consegue corrigir seu próprio erro. Simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação na nuvem, internet das coisas, que é o que todo mundo ouve aqui e vem falando. E aqui, como eu falei, as máquinas, elas estão memorizando padrões e começam a avançar na atividade rotineiras. Teve um caso agora recente que a Facebook lançou dois robôs para poder estar negociando entre eles. E essa negociação avançou tanto que eles tiveram que desligar os dois robôs, porque a linguagem que estavam se falando lá, nem o próprio programador estava entendendo. Então eles avançaram tanto nisso que tiveram, foi um susto ali. O que está acontecendo? Será que o robô está ficando mais inteligente que eu? As cenas de filme estão acontecendo agora? Então, é isso que hoje nas máquinas, principalmente nas indústrias digitalizadas, elas vêm buscando isso. Numa linha de produção, que eu não posso deixar de ter o meu turno ali, o meu produto, se tem uma falha no processo, uma esteira que acontece um sensor que apaga. O próprio robô, ele vai pegar e vai conseguir fazer essa leitura, corrigir seu próprio erro e continuar, para não ter perca de tempo nesses produtos. Ou seja, eles avançam atividades que exigem a captação, a situação, interpretação visual, sonora, linguagem e habilidade de resolver problemas. E tem um detalhe mais importante dessa pesquisa que a CN realizou. 10% dos robôs hoje, a cada ano, está ficando mais barato, está ficando mais, o custo menor. Então, o investimento para a indústria 4.0 é assim, está acontecendo agora e eu tenho que entrar nessa vibe. Ok? E quais são os passos aqui que nós temos para a indústria 4.0? Digitalização. São os dois cenários que hoje nós temos bem comum nas indústrias. E por falar de indústria, hoje Rondônia, ela é composta por mais de 8.500 indústrias de vários segmentos, sendo que o segmento que mais desponta aqui em Rondônia é o da construção civil, que também há necessidade de automação no seu processo, a sua economia de insumos para obras, indústria metal mecânica está surgindo bastante, piscicultura, piscicultura hoje cresceu demais aqui em Rondônia e o processo produtivo hoje, que em algumas indústrias, no polo de Ariquemes, aqui no norte de Porto Velho também, estão buscando essa automação digitalizada para poder conseguir melhorar cada vez mais seu processo produtivo. E hoje eles utilizam muito a informatização e a conectividade, que é o primeiro passo para a digitalização, a imersão de uma indústria 4.0. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos começando a enxergar a visibilidade para unir essas duas forças, automatização e conectividade. Não adianta eu ter processos automatizados se não for conectado com outros processos. Hoje, vários sistemas, processos, capital intelectual, recursos humanos estão no meio. Se eu não conseguir unir esses dois, vai ser bem complicado avançar o próximo passo para a indústria 4.0. E por que isso está acontecendo? Nós estamos começando a entender que nós, como pessoas, temos que melhorar cada vez mais a mão de obra. Aí muitos falam assim, ah, o robô vai tomar conta do meu emprego. Pode acontecer, como está acontecendo. Vários robôs hoje estão entrando no mercado de trabalho, substituindo algumas funções. Ah, essa função vai aumentar o nível de desemprego? Não. Vai aumentar o capital intelectual, vai aumentar o desenvolvimento daquela pessoa, vai abrir mais turmas. Hoje o que tem de turmas aí, escolas de programação, robótica, que está no mercado, é grandioso. Por quê? A próxima, o próximo, eu falo sempre para o meu filho, o próximo analfabeto funcional, digital, vai ser aquele que não conhece pelo menos uma ou duas linhas de programação. A programação vai ser praticamente o inglês do futuro. Quem não entender, pelo menos o mínimo de programação, seja a profissão de advocacia, médica, entre outras, vai estar bem complicado para se manter no mercado. E o que irá acontecer? Nós temos que estar preparado. Nós temos que estar preparando cada vez mais, com capacidade preditiva, se preparando para cada processo desse e nessa mudança de era que nós estamos vivendo agora. E essa mudança de era, ela é bem dolorosa. Porque é fácil quando eu entro numa empresa e todo o processo já está caminhado, eu sei para onde tem que ir, eu tenho que fazer. E essa mudança de era, nós temos que construir esse novo cenário. Nós temos que desenvolver como vai ser o futuro agora das indústrias, das empresas, do comércio. E como desenvolver uma resposta automática para isso? Realizando a auto-otimalização. Quanto mais eu otimizo os meus processos produtivos, quanto mais eu trabalho a questão do Lean. Hoje se fala muito em Lean Manufacturing, Lean Office, eu fazer uma produção mais enxuta, eu vou ter melhores resultados, eu vou ter uma equipe muito mais desenvolvida, porque sem pessoas eu não vou conseguir desenvolver tudo o que eu tenho que fazer na empresa. Que não adianta, hoje se fala muito na função de advogado nos Estados Unidos. Hoje os cursos de bacharel em direito reduziram muito, porque hoje se precisa somente do que? Somente do especialista. O advogado básico ali, robôs estão fazendo petições muito melhor do que o próprio humano ali. Então isso está mudando basicamente ali, drasticamente nos Estados Unidos. E está chegando no Brasil também. Não só ele, como várias outras profissões. E hoje? Aí eu perguntei para meu filho recentemente, filho, o que você vai ser quando crescer? Ele não tinha resposta. Por que ele não tem resposta? Porque 65% das crianças hoje, elas não sabem qual emprego vão ter. Por quê? Porque 30% dos empregos atuais hoje, eles não existiam há 10 anos atrás. E essa mudança está ficando cada vez menor. Esses 10 anos está reduzindo mais. Então, é uma mudança muito rápida que nós estamos passando agora, para que possa estar adaptada a esse mundo. Mais de 3 bilhões de habitantes estão em grandes, emergentes e multinacionais hoje no mundo. 7 milhões de empregados em 5 anos dessas novas vagas de emprego surgiram. 2 milhões estão sendo criados a cada ano. Lá na Singularity, lá na... Onde o pessoal estuda muito profissões do futuro, eles desenvolvem lá várias ações e estudos de profissões que vão acontecer daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos, qual vai ser a tendência de mercado? O que vai precisar ser? Será que todos aqueles filmes científicos lá que... Mudanças, que tinha lá de matrix? Está acontecendo agora? E as empresas ágeis e que aprendam. Se a empresa não for ágil, se a empresa não puder, não querer aprender, principalmente essas nossas 8.500 empresas industriais que nós temos aqui no estado de Rondônia, se elas não forem ágeis, essa mudança vai ser muito complicado para ela se manter no trabalho, mantendo o mercado de trabalho, o mercado competitivo. E com isso, o uso de tecnologia... Como está esse uso das tecnologias digitais na indústria brasileira? A CNI desenvolveu alguns estudos agora nas principais indústrias que estão desenvolvendo, que aplicam a indústria 4.0. Nessa pesquisa, o que foi levantado lá? Está bem ruimzinho de ler aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui. De automação digital sem sensores, 11 empresas ainda, dessas que foram pesquisadas, utilizam isso. E eles acham que o nível de importância ali está entre 3. 3 acham importante ter sensores no seu processo. Se eu não tenho hoje, pelo menos, sensoreamento no meu processo produtivo, como eu vou conseguir controlar a qualidade, o volume daquele produto que está sendo, que está ali naquela linha de produção? Automação digital com sensores para controle de processo. 27 hoje utilizam, e das 27 hoje que utilizam, 20 acreditam ser muito importante nessa utilização. Monitoramento e controle remoto da produção com sistemas, tipo Maze, Escada. 7 acham, utilizam, e 14 acham importante. Então, essa é uma nova mudança que está acontecendo. automação digital com sensores, com identificação de produtos e condições operacionais. 8 ali utilizam, e 21 acham importantes. Sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento de produtos. Se eu não envolver ali um engenheiro, um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico, um engenheiro da qualidade, um engenheiro de segurança no trabalho, eu posso ter algum problema ali na minha empresa. Então, com isso, 19 utilizam, e 25 acham importante o uso disso. A importância de ter a engenharia, IoT, desenvolver processos, desenvolver políticas de sensores, computadorização, é importantíssimo. Manufatura aditiva, prototipagem ou impressão rápida em 3D. Hoje vai ter aqui uma palestra sobre impressões 3D. Então, hoje está acontecendo muito isso. Se eu não prototipar um produto antes de lançar no mercado, como que eu vou saber, e testar esse produto, como que ele vai ser utilizado? Então, nós temos aqui, 5 hoje utilizam essa tecnologia, e 9 acham importantes. Simulações, análise de mercados virtuais, 5 utilizam, só mais uma aqui, coleta de processamento, e análise de grande quantidade de dados, Big Data. 9 utilizam, e 15 acham importantíssimo utilizar isso. Quem não achar importante utilizar Big Data no mercado ali, conhecer seu cliente, conhecer qual o público que vai estar entrando, vai estar complicado. Ok? Aí só mais uma aqui, projeto de manufatura por computador, CAD e Ocam. 30 utilizam, e só 9 acham importante isso. Aí não sabem, não responderam 31 e 39, não sabem da importância daquilo que foi perguntado. Ok? E aqui tem as indústrias, o que está incipiente ainda no Brasil? 42% das indústrias desconhecem a importância da tecnologia digital. E esses 42% é a nível Brasil. Quando eu falo nível Rondônia, esse número aumenta para quase 70%. Eles têm ali o modelo de manufatura tradicional, de produção tradicional. Alguns acreditam e sabem que precisam investir. Alguns não têm como investir esse valor. Por isso que hoje nós temos aqui o SEBRAE, nós temos algumas políticas, alguns projetos, alguns campos, alguns editais de inovação que ajudam essas indústrias que não têm condições de tirar do bolso para investir. Tem esses anjos aí que ajudam as indústrias a melhorar cada vez mais a parte tecnológica deles. 52% não utilizam nenhuma tecnologia. É aquela produção realmente ali bruta, como está na terceira era digital ainda, só usando a parte da eletricidade. Nem automação ainda tem eles. Então, é um mercado grande ainda para a inovação no mundo tecnológico, 4.0, aqui em Rondônia e Brasil. Ok? E aqui, quais são as barreiras externas que dificultam a adoção de tecnologias? Vou falar rapidinho aqui. Falta de trabalhador qualificado. 30% das empresas pesquisadas não conseguem encontrar um trabalhador qualificado no mercado de trabalho para poder estar dentro da sua empresa ajudando ela a implantar esse processo de indústria 4.0, que está acontecendo. Infraestrutura de telecomunicação dos países insuficientes. Sabemos aqui em Rondônia, a nossa infovia aqui ainda precisa melhorar bastante. Se no extremo da BR aqui, alguém vai cavar um poço, romper o cabo de fibra ótica, complicou várias empresas aqui em Porto Velho e em Rondônia, principalmente o Acre e assim vai. A ausência de linhas de financiamentos apropriadas. Como eu disse, hoje tem algumas linhas de financiamento através de editais que ajudam essas indústrias a buscar essa inovação. Aí podem buscar aí Sebrae, podem buscar sistema indústria, CNI. Tem vários editais que podem ajudar as indústrias nesse modelo. O mercado ainda não está preparado. Clientes e fornecedores. 24% disso não tem o próprio fornecedor. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui. Vou participar de um hackathon, desenvolver um aplicativo que vai fomentar aqui o turismo comercial no estado de Rondônia. Ah, eu tenho uma ideia. Aí vou buscar desenvolvedores. Talvez eu não consiga encontrar esse meu parceiro, esse meu cliente que possa me ajudar. Ou eu não consigo encontrar um engenheiro mecatrônica. Hoje a mecatrônica aqui em Rondônia está começando a nascer alguns cursos de mecatrônica. E com isso está bem complicado encontrar esses fornecedores no mercado. Como eu posso fazer para me implantar uma indústria aqui ou um centro de distribuição ou ampliar meu mercado industrial sem ter esses players que podem me ajudar no meu mercado? Como eu posso fazer? Como o governo pode me ajudar? Falta de normalização técnica. Hoje ainda precisamos muito melhorar nisso ainda. Trabalhar a questão de normalização. Trabalhar as ISOs, a BNT. Que possa melhorar cada vez mais a parte de engenharia. Engenharia digital, engenharia eletrônica, elétrica, mecatrônica. A irregulação inadequada. Muitas máquinas que nós temos hoje não estão adaptadas ao mercado. Tem um caso muito interessante que é das planificadoras. As planificadoras, principalmente em Porto Velho, tiveram uma evolução bem grande. Não uma evolução na indústria 4.0, mas uma evolução no seu processo produtivo. Hoje nós temos algumas normas regulamentadoras que é a NR12, que cuida especificamente de máquinas e equipamentos. E devido a essas máquinas, dessas planificadoras ser tão antigas no mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego entrou e começou a atuar várias empresas dessas. Porque eles não tinham os equipamentos de proteção coletivo adequados para isso. E para fazer essa adaptação dessas máquinas era muito caro. Então, hoje tem algumas máquinas já, então nós estamos ajudando bastante, ajudando elas, que elas possam estar melhorando cada vez mais e estar adequada ao mercado. Não sabe não responder o 34%. E o que fazer? Como eu posso fazer para poder pegar essas minhas indústrias no Brasil, essas minhas 8.500 indústrias aqui no estado de Rondônia, e melhorar elas para que elas possam estar entrando nesse caminho, nessa linha sem volta da indústria 4.0. Hoje, não sei se vocês conhecem esses dados aqui. É da Economy Database, a fonte da conferência que tiveram aqui. Para cada um americano, eu tenho que ter quatro brasileiros para fazer a mesma atividade que esse americano desenvolve. E para cada um brasileiro nós temos que ter dois chilenos e assim vai. Então, ainda isso que reflete muito bem na nossa mão de obra, que ainda não está qualificada. Por que os Estados Unidos é grande nesse desenvolvimento? É grande na questão da inovação, tecnologia, indústrias. Devido a esse fato que nós temos que capacitar mais nossos trabalhadores, aprimorar cada vez mais eles, porque eles possam estar no mercado de trabalho. E a indústria deverá ter seus processos produtivos mais enxutos, onde entra toda aquela questão de Lean. Trabalhar o Lean Manufacturer, o Lean Office, uma manufatura mais enxuta, cuidar cada vez mais da eficiência energética. Ah, eu vou implantar aqui um sistema produtivo tecnológico, mas vai ter alto custo com energia elétrica. Eu tenho que fazer um trabalho para que ele possa também cuidar dessa energia elétrica, desse consumo que eu tenho. Uma produção mais limpa, mais enxuta e digitalização, que é o caminho básico para a imersão na indústria 4.0. E falando um pouquinho aqui mais sobre o Senai, ele tem algumas consultorias que está desenvolvendo para poder fazer essa ampliação da produtividade no mercado de trabalho, com a redução de desperdícios, implantando essa cultura Lean. A cultura Lean é a cultura chinesa, que nós estamos utilizando há vários momentos aqui. E menores índices de movimentação e de retrabalho, cada vez mais. Nós estamos desenvolvendo alguns pilotos no Brasil, no mundo metal mecânico, alimentos, bebidas, moveleiro e vestuário. São mais de 3 mil empresas que nós estamos buscando no Brasil para que possa estar entrando nesse mundo 4.0. Aí com isso, nós temos aqui mais de mil consultores a nível de Brasil para poder apoiar as indústrias nisso. Ok? Espalhado em todo o Brasil. Rondônia hoje não tem um centro de tecnologia nem inovação, mas nós temos no Acre e de vários segmentos industriais. E com isso a indústria deve... Ih, ficou bem escuro aqui. A indústria deve requalificar os seus trabalhadores e gestores através do conhecimento, tarefas, problemas e valor. Aí é onde reflete lá no início quando eu falei que não adianta eu investir em tecnologia, investir na máquina, acreditar que o robô vai substituir a minha profissão se eu não qualificar as pessoas. Se eu não tiver a pessoa qualificada para poder desenvolver e aplicar o meu processo produtivo, eu não vou ter a empresa suficiente. Então a indústria 4.0 ela é formada por tecnologia e principalmente pessoas. A pessoa é o principal ali. É o que vai fazer desenvolver cada linha, cada código, cada tempo que eu quero aumentar a minha produtividade, aumentar meu ganho e ser mais competitivo. E as novas tecnologias resolverão todos os problemas do mundo ou trarão problemas novos e desafiantes? Será que essa tecnologia que eu estou implantando hoje, a indústria 4.0, daqui a 20, 40 anos, vai ser um problema ou vai ter alguma solução? Nós estamos criando mais problemas ou mais desafios? Eu acredito que nós estamos buscando mais desafios. A cada dia, a cada momento, a cada evolução, é desafiador implantar um processo, mudar, participar dessa mudança de era para poder ser muito mais competitivo no mercado de trabalho. E a indústria deve requalificar seus trabalhadores. Com o quê? Com alguns cursos desvendando a indústria 4.0, que nós também estamos desenvolvendo. Ok? Aí, alguns cursos aqui. De aperfeiçoamento, pós-graduação. Mas aqui, principalmente, capacitando e desenvolvendo as indústrias para que elas possam estar sensoriando cada vez mais seu processo. A indústria só trabalha na questão da produção antiga. Trabalhar a questão de sensores, big data, computação em nuvem, internet das coisas, inteligência artificial, robótica. Indústrias mais avançadas, com consultorias em digitalização, conectividade, com foco na sustentação de melhoria, processos alcançados após uma primeira intervenção. Ok? Aqui mais um, onde tem nossos centros de tecnologia. E a indústria investirá em pesquisas. Dessa pesquisa que a CNI desenvolveu também, ela está buscando fábricas mais inteligentes, que possam, o próprio robô possa solucionar o seu problema, cadeia de valor conectada, ter essa rede de fornecedores integrados, conectados, e produtos mais inteligentes para estar sendo lançados no mercado de trabalho. Aí, como eu falei, nós temos os digitais de inovação, que podem ajudar essas indústrias, essas startups. Esse ano, especialmente, foi lançado esse edital novo para startups, que o edital de inovação sempre era voltado para indústrias. Hoje, abriu-se esse leque, essa tendência nova que é startups, para que possa estar investindo, para que ela possa estar melhorando cada vez mais a sua ideia, seu processo, seu produto. E temos uma página aqui também que é o senai 4.0, senai40.com.br, onde tem vários cursos gratuitos, várias ferramentas, que pode cada vez mais fazer a indústria melhorar seu processo. Ok? E aqui é só um histórico dos últimos anos, desde 1855 até 2015, de como está a tendência da curva da tecnologia, quando ela mais acentua é nas suas mudanças de ciclo, nas suas mudanças de era. Lá em 43, 39, 31, antes da Segunda Guerra Mundial, onde teve um grande aparato tecnológico, para a época, de melhoria nos seus carros de guerra, tanques, aviação, para combate. Na sua indústria teve essa sua revolução. depois teve novamente em 83, e agora estamos começando a entrar de novo nesse novo ciclo. 2015 e crescendo agora para 2018. Ok? Isso que eu tenho que falar. Acho que tem tempo aqui pra caramba ainda. Se alguém tiver alguma dúvida sobre que eu possa ajudar vocês. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição. Temos um estande aqui do Senai e do SES do IEL. Estamos ali prontos para atender vocês. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.